Aqui em nosso consultório espiritual, eu atendo muitas e muitas pessoas. Pessoas estas que precisam ter a sua vida sentimental transformada, modificada, precisam mudar a sua história, pessoas que já se machucaram muito e hoje querem construir uma história com alegria, com felicidade, enfim, querem ser felizes. E o banho de hoje é um banho atrativo para meninos que gostam de meninos. Você coloca para ferver esta água e separa algumas ervas que você vai utilizar neste preparo. Eu vou te mostrar quais são elas, enquanto a água ferve. Você vai utilizar a erva Cipó Caboclo, vai utilizar a Alfazema Azul, a Casca de Romã, as Pétalas de Duas Rosas Vermelhas, sete gotas de essência de jasmin e uma pequena colher de mel. Vamos então fazer? Bora lá! A primeira erva que você vai pegar é a Cipó Caboclo. Um punhado de Casca de Romã. Deixe ferver a Casca de Romã juntamente com as raízes do Cipó Caboclo por 15 minutos. Após a fervura dessas duas ervas juntas, você vai coar e aí eu vou te mostrar como você deve proceder neste banho. Agora chegou a hora de a gente recolher a água da Casca da Romã e do Cipó Caboclo. Mais um punhado. Deixe ferver juntamente com a água por 15 minutos. Com os dois preparados feitos, pego a essência de jasmin, desta forma. Pego uma colher de mel. Pego as pétalas de Duas Rosas Vermelhas e mentalizo o que quero. Primeira coisa que você vai fazer é colocar um pouco do banho de Cipó Caboclo com Casca de Romã aqui. Você, menino, moço, rapaz, homem, pode mentalizar um amor companheiro, amigo, um amor cúmplice. Uma pessoa que venha na sua vida para somar, não venha para tirar o que você tem, mas venha para construir ao seu lado. Algumas pessoas podem me perguntar, ah, pai Francisco, eu posso fazer para um amor que eu tenho e que está distante? Pode sim, ah. Você precisa sentir a fragrância, o cheiro deste duro. É maravilhoso. Vá ao banheiro. Depois do seu banho de higiene, jogue esse banho do pescoço para baixo. Mas jogue com calma, pega aqui, desta forma, e vai passando, pega as pétalas de rosa, vai soleando sobre, principalmente, o seu peito, o seu coração, e pedindo um amor que te traga felicidade, harmonia, que você tenha também tesão pela pessoa, porque é muito importante, e tudo o que você deseja mais. Eu sou o pai Francisco Borges, eu estou aqui para te atender. Eu quero atender você. Conheço magias de amor entre iguais que poderá te ajudar a sair dessa tristeza, a reconquistar ou conquistar quem deseja. Boa sorte.